Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Volta do feriado nos Estados Unidos, atenções voltadas ao COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que amanhã deve definir se haverá ou não a manutenção da taxa de juros, a taxa de juros básicos a Selic, ou haverá uma redução conforme aquilo que vem sendo pretendido pelo próprio governo federal. De qualquer forma, tudo isso interfere nas negociações com a moeda norte-americana, no indicador do índice Bovespa, mas vamos começar pelo mercado cambial. As negociações hoje apontaram ligeira alta para a moeda norte-americana, 0,28%, próximo do ajuste final, voltou aí aos 4,78 reais, uma leve alta em relação ao fechamento de ontem. Mesmo assim, a moeda norte-americana bate as mínimas praticamente em um ano, abaixo dos 4,80 reais. 0,25 de alta agora, 4,78, deve ser assim até a finalização, o ajuste final das negociações de hoje. Bateu 4,79 agora. Quanto ao mercado do acionário, ações negociadas lá na B3, depois de bater os 119 mil pontos logo pela manhã, o fechamento de ontem, também a máxima registrada nesse ano, o índice Bovespa bateu os 119 mil, 259 pontos, uma queda de 0,50%. Mesmo assim, mantém-se acima dos 119 mil pontos com alguns analistas e algumas instituições internacionais, mostrando que a possibilidade do índice Bovespa chegar a 130 mil pontos. Isso é apenas uma projeção. O resultado de hoje é uma queda de 0,50%, repetindo 119 mil, 281 pontos. Quanto ao mercado de commodities, a volta do feriado, correção para todas as commodities. E a soja aguarda a definição daqui a pouquinho sobre o relatório do USDA, a partir das 17 horas horário de Brasília, sobre as condições das lavouras dos Estados Unidos, já que o mercado climático direciona as negociações. A soja vem apresentando variação positiva, vencimento mais curto, 14 dólares 77,50, alta de 0,72%, milho próximo da estabilidade em Chicago, 5 dólares 96,75, o trigo negociado em alta de 1,24 a 6 dólares 95,50. Do outro lado, Chicago, Nova York tem o café negociado com queda de 2,39% aos 176,43 dólares por libra peso. Açúcar a 26,20, 0,87 de queda, ao godão 80,65, 0,69 de alta, o petróleo aos 71,22, 0,99 de queda, ouro mantendo-se aí na casa dos 1,949 dólares e 61,10 de queda. Quanto ao mercado ainda no pré-relatório do USDA, mas já precificando o que deve ser divulgado logo mais às 5 horas, o julho a 14,77,25, tem alta de dois dígitos, 10,10,75 de alta, o agosto 14,8,25, 0,75 de alta, setembro 13,53,25, 4,75 de queda, novembro 13,42,75, 0,50 de alta. Buscando uma direção, mas certamente já precificado o mercado diante do relatório que deve ser divulgado logo mais sobre as condições das lavouras lá nos Estados Unidos. Julho, na B3, 32,63, 0,90 de alta, janeiro, soja a 29,66, 8,64 de alta, é a chamada correção depois do feriado de ontem, alta de 8%, o vencimento futuro janeiro lá na B3. Milho negociado, buscando uma direção, na verdade, o julho sobe em Chicago, 6,43,75, 3,5 de alta, setembro cai, 1,100, 5,93, o dezembro estável, 5,97,50 e o março a 6,6, alta de 2,00 por bushel. Na B3, as negociações com milho base de Campinas, sacas em reais depois da queda registrada ontem, um ajuste positivo hoje. O julho a R$ 56,30, 0,09 de alta, setembro, 61,44, 0,28 de alta, novembro, 64,33, 0,83 de alta, janeiro, 67,045 de alta. Quanto ao mercado do café, Nova Iorque tem todas as posições em queda, uma pressão bem acentuada hoje. O café para julho a R$ 177,85, 3,81 de queda, o setembro R$ 176,35, 2,43 de queda, dezembro R$ 174,85, 2,32 de queda e o março R$ 175,20, 2,21 de queda. Para finalizar, mercado do boi gordo que segue aí tentando se manter, aí R$ 1,89, exatamente isso, o mercado da B3 para o café também segue em linha com Nova Iorque. Aí sim, o boi queda em todas as posições. O junho R$ 247,65, 0,90 de queda, o julho R$ 258,95, 0,60 de queda, agosto R$ 257,15, 1,25 de queda. No setembro R$ 259,00, uma queda de 0,84%. O mercado ainda segue tenso, as negociações com o mercado do boi gordo ainda não encontraram uma direção definida. Uma alta registrada no início dessa semana, até que animou os produtores, mas hoje a queda foi registrada no mercado futuro e também no mercado físico, em boa parte das praças pesquisadas nesta manhã. Bom, ficamos por aqui com essas informações, logo mais estaremos de volta às cinco horas com a divulgação do relatório do USDA, do IOSDA, sobre as condições das lavouras nos Estados Unidos. Será que isso vai interferir nos resultados, nas negociações, cotações do mercado de soja e de milho na Bolsa de Chicago? Continuem conosco e todas essas informações você acompanha nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Até logo mais, para quem nos acompanha amanhã, a partir das 12 horas, 30 minutos, pelo horário de Brasília, de volta com outras informações. Uma boa tarde a todos.